Hummm... Esse quindim low-carb cetogênico de micro-ondas ficou simplesmente uma delícia. E eu já vou te ensinar como é que o faz. Fica comigo até o final do vídeo para pegar todos os detalhes dessa receita. Meu nome é Rony e sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho e já vamos para ela. Para fazer nossa receita de quindim low-carb cetogênico de micro-ondas, a gente vai precisar do seguinte, 3 gemas de ovos, sendo que as claras eu utilizei para fazer uma massa maravilhosa de pizza e de calzone que saiu no canal recentemente, vai ter link na descrição. Aí a gente vai adicionar também 20 gramas, cerca de 2 colheres bem cheias de óleo de coco. Vamos misturar. Vamos adicionar também cerca de 15 gramas, que são mais ou menos 3 colheres de sopa não muito cheias de coco ralado. Se você não tem uma balança de cozinha, eu recomendo que você compre, porque ela é muito prática, deixa as receitas muito mais rápidas de serem feitas. Vou deixar link para ela na descrição também. A gente vai misturar aqui um pouquinho e vamos adicionar cerca de 2 colheres de sopa bem cheia, ou seja, 25 gramas mais ou menos, de adoçante xilitol. Aqui eu recomendo utilizar o xilitol refinado, porque ele vai misturar mais facilmente nessa massa. Aqui eu pego esse adoçante lá na loja Tudo Low Carb, tá certo? A Tudo Low Carb geralmente tem o melhor preço dos adoçantes, você pode pesquisar, mas eu gosto muito de pegar lá. 28, foi um pouquinho a mais, não tem problema. Vamos misturar. Você poderia levar essa receita assim mesmo, ao forno, em banho-maria. A gente já fez dessa forma lá no comecinho de 2018, a primeira versão do nosso quindim, que era o quindim de forno. Então, dessa vez eu quero usar de micro-ondas para facilitar. Se você quiser levar no forno, assim mesmo, você distribui ela em forminhas e leva ao forno por cerca de 25, 30 minutos mais ou menos, em banho-maria. Se você quiser ver lá a receita antiga para mais detalhes, vou deixar o link aqui na descrição. Mas, para levar ao micro-ondas, eu vou fazer um passo a mais, além do que simplesmente levar ao micro-ondas. Eu vou adicionar cerca de 10 a 15 gramas de nata ou de creme de leite. Eu estou com a nata aqui, vou adicionar aqui 12 gramas, adicionar mais um pouquinho. Por que eu fiz isso? Para deixar, como a gente vai levar no micro-ondas, pode haver uma certa desidratação da massa. Então, isso daqui garante que ela vai ficar mais molhadinha. Poderia ser creme de leite também, cerca de 10 a 15 gramas, como eu falei, uma colher de sopa, mais ou menos. Misturamos bem. Aí, é só distribuir isso daqui em forminhas. Porque eu tenho forminhas de silicone, que podem ir ao micro-ondas. Elas estão levemente untadas com óleo de coco. Vamos distribuir a massa nelas. Agora a gente vai levar ao micro-ondas. Eu vou colocar cerca de um minuto, um minuto e meio. Vou olhar como é que está. Aí, mais um minuto, um minuto e meio, olhar como é que está. E vai ser assim por cerca de 3 a 4 vezes. Ou seja, a gente vai deixar no total entre 3 e 5 minutos no micro-ondas de forma intermitente. E aí, eu já volto para contar o resultado. Como você viu, essa receita é muito simples de ser feita. Eu comecei ela degustando. E ela está uma delícia, está divino. Mas eu tenho algumas dicas para você. Em primeiro lugar, fazer os quindins um pouco mais altos. Você viu que aqui eu fiz 5 quindins, com mais ou menos um dedo de espessura. Mas eu faria, dividiria essa quantidade de massa em apenas 3 quindins. Uns quindins com uns 2 a 2,5 dedos de espessura. Por quê? Porque ele vai ficar mais molhadinho. Mas claro que isso é uma questão bem pessoal. A segunda dica é para você deixar um pouco menos no micro-ondas. Deixa cerca de 45 segundos a 1 minuto. Abre e dá uma olhada. Deixa mais 45 segundos a 1 minuto. E vai dar tudo certo. Aproveitando para falar do nosso livro físico, 120 receitas low-carb de sucesso e cetogênicas também. Tem link para ele aqui na descrição. No momento está com frete grátis. Também vou deixar na descrição a quantidade de carboidratos de cada quindin, que é uma informação que muita gente gosta. E se você gostou dessa receita, se você gosta aqui do nosso canal, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se já é inscrito, clique em seja membro e ajude a patrocinar o nosso trabalho. Aqui do lado vou deixar uma outra receita que você vai gostar muito. E também vou deixar um tanquinho ali para você se inscrever no canal se não é inscrito. A gente se fala na próxima receita. Um forte abraço.